Olha só, toda missão que a gente faz, operação, sou eu que dirijo e tô cansada disso, entendeu? Vou ter que te ensinar, né? Até onde eu sei, eu sei dirigir, só não tenho habilitação, você sabe muito bem disso. Ah é? Sabe? Então tá bom, tá aí o carro. Tá nas tuas mãos. Sou pilota de fuga, sou pilota de fuga. Mostra teu notório saber. Botou o carro no seguro? Acho que até venceu, um dos carros que tava lá na garagem que eu nem lembrava que tinha. Ué, cadê a marcha? O quê? O câmbio pra passar a marcha. Só que nem os coça sedã que você é acostumado a dirigir, não. Vai, acelera, que é automático. Peraí, tô testando o guidão aqui pra ver se é... Guidão é bicicleta, isso aí é volante. Ah tá, vambora. Acelera de... Ai, eu dou uma pesadinha, ele dá um arrancão. Tem que acelerar devagar. Ai tá, peraí, vou me concentrar. Tira o pé do freio que não precisa e acelera. Vamos à direção de fuga. Isso, solta devagar. Tá. Devagar. Ó, não grita comigo não que eu fico nervoso. Pezinho pesado, hein. Vai, vira. Vamos treinar estacionamento. Dá a volta aqui, vamos lá pra aquela vaga. Tentar estacionar. Ah, eu acho muito ruim dirigir sem marcha. Eu gosto de passar a primeira, a segunda, indo. Ah, é? Esse aqui só de acelerar eu fico com medo de não coisar. Se no carro automático cê tá apanhando, imagina no de câmbio. Mil vezes Monza. Vai, estaciona aqui. Era pra parar aqui, freio essa merda. Olha que o acelerador é o freio. Não dá, Lloyd. Foi mal. Vai, desfaz pra direita e dá ré. Desculpa a fada madrinha se você já nasceu sabendo. Ai, cala a boca e dá ré. Vai, coloca lá naquela vaga ali. Quero ver se você sabe fazer baliza. Vaga apertadinha comigo mesmo. Imagino. Olha pra frente. Parece ficar mandando em mim que eu fico nervoso. Se eu não mandar, você faz merda? Eu, hein? Vai, bica pra esquerda. Você mandando ir pra esquerda. Se concentra e acelera devagar, devagar. Ai, peraí, eu tô sentindo dificuldade por causa do carro. Porque você é burra. Pronto, mirei, agora é só acelerar, né? Isso, essa... Mas devagar... Bom! Pelo menos eu estacionei. Ah, eu desisto. Dá ré, vamos sair daqui. Olha o carro dos... Uma baliza diferente. Meu Deus, eu vou ter que pagar esse prejuízo todo. Cada um paga o seu. Jojo desce que eu vou dirigir. Dirigi o carame. Para o carro, garota. Não, estou pronta pra ir pro trânsito. Só se for em direção ao inferno, né? Invejosa. Sabe que eu tô dirigindo melhor do que você. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Eu vou na garupa, papá. Vem me deixar malucar. Essa por mim você canta sozinha. Implicantes. Ah, e até que tá pegando jeito, ó. O negócio é assim pra acelerar e frear alternado. É que você calou a boca. Aí agora eu tô com uma concentração diferente. Vou falar em diferente, mas igual. Sabe quem eu encontrei essa semana? Hã? Mariah Carey. Jura? Aham, mas eu achei que ela era aquela blogueira de merda, lembra? Que falava tudo bom, não sei o que. Vagamente. Caraca, peguei mó mico, confundi as duas. E que que tu fez? Caí no embolo com a Mariah Carey. Tem que tomar rivotril. Ó, presta atenção que eu vou te ensinar a ultrapassar. Fica concentrada e muda a direção. Ah, falou em cima. Puta que... Aí ultrapassei. Depois que matou o cara do outro carro, não vale, né? Pra você, nada do que eu faço tá bom, né? Porque de tudo que você faz, só faz merda. É, ó, vou ultrapassar. Ultrapassei. Uma ultrapassagem diferente. Ele faz... A porta se abrir e vai... Olha pra frente! A terra! A terra! Aaaaah! Padre Fábio de velho!